Música Aqui quem fala é o Louquinho do Louquinhos Bar Vem aqui dar uma força para o nosso vereador aí, Alemão Duarte Que vem fazendo um belo trabalho aí na cidade E vim dizer a rapaziada aí que pode contar com o nosso apoio aí, Alemão Tamo junto com você e te agradecer mais uma vez aí, irmão Pela força que você vem dando aí para mim, no nosso bairro lá Sempre que a gente precisa de uma ajuda aí Você é um cara que está sempre representando com nós aí, Alemão Grande abraço aí para você e a população de Santo André aí, ó Pensa bem, rapaziada Vamos ver quem faz por nós aí, ó Grande abraço aí, fica com Deus Música 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 Música